A Câmara de Vereadores esteve presente na abertura oficial da 50ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, que aconteceu no Teatro 13 de Maio, no dia 28 de abril. Mas na praça, as bancas já estavam abertas, antes mesmo do início da cerimônia oficial, e a população aproveitou para dar uma olhada e comercializar alguns volumes. E antes da manifestação das autoridades, aconteceu uma apresentação artística que abrilhantou o evento. Autoridades do Poder Executivo e de outras instituições estiveram presentes na abertura da Feira do Livro. Entre estas instituições está a Câmara de Vereadores, que esteve representada pelo presidente da instituição. O parlamentar, Divago Ribeiro, destaca a importância da Câmara ter um stand durante os 16 dias do evento. Este é um ano especial para nós, na Câmara de Vereadores, onde nós estaremos também expondo aqui os trabalhos que são frutos da lei do livro. Onde os autores locais, iniciantes ou até mesmo profissionais, podem, por meio dos editais da Câmara, também expor aqui os seus trabalhos. E nós fizemos questão de estar presente este ano, porque nós temos um acervo muito bacana. Em função da pandemia também, a distribuição não pode ser de forma plena e nós temos certeza que agora mais de 3 mil exemplares aqui na Feira do Livro poderão ser distribuídos, honrando o compromisso que nós temos também com a lei do livro. Então, nós estamos felizes, o Poder Executivo está participando da Feira do Livro e também agradecendo a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Cultura, que nesta parceria possibilitou também este espaço. A edição número 50 da Feira do Livro é uma realização da Prefeitura de Santa Maria, juntamente com outras instituições e conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. A Secretaria de Município e de Cultura salienta a importância do evento para o município. A feira sempre é esperada e sempre muito bem-vinda, tanto pela comunidade, por Santa Maria, como pela região. Então, as expectativas são as melhores, né? E a gente tem uma ótima feira, uma ótima festa de aniversário dessas 50 edições. Esse ano não vai ter patrono, né? A ideia é homenagear todos os patronos anteriores. Por que essa escolha? Na verdade, a gente pensou que a 50 edição é um agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte da feira. Não só os patronos, mas todos os homenageados e todas as pessoas, livreiros, enfim, artistas, todo mundo que construiu essa feira. Porque chegar à 50 edição não é simples, né? Para um evento desse tamanho. E alguns dos patronos e patronesses que contribuíram com a construção do evento, nessas 50 décadas, tiveram um momento especial durante a abertura do evento. A Câmara do Livro também é uma das promotoras da feira e o presidente da entidade ressalta a importância da democratização do acesso à literatura. É um momento ímpar na história de Santa Maria e na vida cultural da cidade, na vida cultural do livro também, porque 50 edições de livro numa época dessa não é fácil. Apenas assim, só para lembrar, que talvez muita gente saiba, outros ainda não, que no continente americano, que tem mais feiras que aqui é Porto Alegre com 68 e a nossa é 50. E depois vem Buenos Aires. Então, também é um motivo de orgulho para Santa Maria, né? E esperamos que isso, o fato de ser 50, também traga mais gente. A programação está muito rica e uma diversidade muito legal, assim, dos livros, dos expositores, que esse ano são 32. Tem quatro estantes infantis específicas e tem livros usados, tem livros novos, tem uma banca com livros de língua espanhola também. Então, tem atração para todo mundo. E quem não puder comprar, pelo menos, vai ver, vai namorar e, quem sabe, um dia possa chegar a ele. Mas essa é a expectativa nossa, fazer com que democratize o acesso a esse conhecimento. E quem não puder comprar, vai poder assistir as palestras, conversar, chegar perto dos escritores que estão aí. E os escritores locais também, que é um número bem significativo esse ano e faz parte, assim, da evolução da feira. Também se dá por esse crescimento também de escritores de Santa Maria que resolvem colocar o seu pensamento à prova, né? E a disposição do público que faça suas críticas, as suas considerações daquilo que está sendo colocado no papel. Então, a comunidade de Santa Maria toda está convidada para comparecer na Feira do Livro deste ano? Com certeza, 0800 em tudo, né? Então, podem chegar que tem espaço para todos. Segundo a coordenação da Feira do Livro, a edição do ano passado registrou a comercialização de mais de 29 mil obras. E a expectativa da coordenação para este ano é que o evento supere esta marca. A Feira do Livro segue até o dia 13 de maio, aqui na Praça Saldanha Marinho. E o horário de funcionamento da feira é de domingo a sexta, da 1h30 da tarde às 7h30 da noite. E no sábado, das 10h da manhã às 7h30 da noite. E a entrada no evento é gratuita. 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 Tchau, tchau.